Olha os cara tá passando logo de estilo Os bico já vê, comenta, olha os meninos Na arrancada mil e tem um golfe e um corola As mina já vê, comenta, os moleque é foda 24k na cara, os menino forgando Camarote, área, bife, os peixe tá nadando Mas onde nóis chega tá ligado, rouba a cena O bico em celebridade, ator de cinema A balada tá fervendo que a noite é nossa Chama suas amigas e o top tá de volta A sábio em portada, a Santa Fé e a Megane E X35, o Land Rover, tô forgando Com aquele cordão de ouro personalizado É vários investimentos, aí eu vi vantagem Mas que ousadia é arte, nós somos artista Pega aquela fire blade, então vamos pra printa As novinhas rebolando, se acabando de dançar Olha a festa começou e não tem hora pra acabar Garçom traz mais um xandom, que hoje eu tô sem limite Olha o barista bombando, camarote, área, bife Se hoje der tudo certo, acabei suíte Convida a novinha pro rolê de bandite Três portas e o Velocer todo equipado Esse é meu segredo pra tá sempre rodeado Mas fazer o que? Onde nóis chega para tudo Camaro, Hilux ou até de Ford Fusion Na quebrada eu tô forgando o toque do Sonata O bestioso, o beijoso, o doido e as mina pirada De Rollister, é de Hard, pisante, um Adidas Red Bull e o Black Label, é nossas bebidas Já traz um balde de gelo que nóis vai comemorar Cada ano de vitória, ousadia é forgar Traz logo uma Ferrari, mostra que hoje nóis vai pro Jet Fireblade, R1, Bandit, 1A e Zed Quando nóis passa na rua, as mina se joga Uma comenta pra outro, só pita de volta De 30 boladão, nóis que faz a diferença Chega na concessionária, sai de na vinda uma gente Tem capite, vai e jeta e também tem tanta Nóis tá com a condição porque é nóis que banca Quando nóis passa na rua, as mina se joga Uma comenta pra outro, só pita de volta Quando nóis passa na rua, as mina se joga Uma comenta pra outro, só pita de volta Uma comenta pra outro, só pita de volta De volta, de volta, de volta, de volta De volta, de volta, de volta, as mina se joga Obrigado.